As eleições de 2024 são as mais simples. Nós vamos votar para prefeito e automaticamente vamos estar votando no vice-prefeito e vamos escolher um vereador. Então não esquece, para votar no dia da eleição você vai escolher primeiro o vereador, depois o prefeito. Automaticamente você estará escolhendo o vice-prefeito. Só isso. Na hora da eleição a dica é levar uma colinha. O vereador tem cinco números. Para eleger o prefeito e o vice-prefeito bastam dois números. Assim você vota com tranquilidade e rapidinho, sem atrapalhar o processo das pessoas que estão lá na fila aguardando para votar. Pense, a função do vereador é elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo. No caso do prefeito, são os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Já o prefeito é o chefe do poder executivo. Significa que ele vive e administra a cidade.